Nossa, como eu te amava, de like te carregava Mas ia pra sair que tinha pertinho de casa Mas aí de repente vi você mudar do nada Até minhas mensagens você ignorava Nem minhas ligações você queria atender Trocou de telefone com iPhone e vi você Até que um certo dia finalmente eu descobri Você tinha me trocado pelo carinha da bis Oh Beatriz, oh Beatriz Por que você me trocou pelo carinha da bis? Oh Beatriz, oh Beatriz Aqui no meu barraco tu me fazia feliz Oh Beatriz, oh Beatriz Por que você me trocou pelo carinha da bis? Oh Beatriz, oh Beatriz Aqui no meu barraco tu me fazia feliz E pra cantar com nós, chega pra cá E é um pontinho Esse é o pra mim, Jorge Henrique Ranier Nem minhas ligações você queria atender Trocou de telefone com iPhone e vi você Até que um certo dia finalmente eu descobri Até que um certo dia finalmente eu descobri O que você me trocou pelo carinha da bis? Oh Beatriz, oh Beatriz Por que você me trocou pelo carinha da bis? Oh Beatriz Oh Beatriz Oh Beatriz Aqui no meu barraco tu me fazia feliz Oh Beatriz